Não há muitas dúvidas de que Messi foi o grande nome da Argentina na conquista da Copa do Mundo do Catar. Mas é fato que o camisa 10 da Alba Celeste teve a companhia de outras estrelas fundamentais para o título. No futebol, há um velho ditado que diz que um grande time começa por um grande goleiro. E de fato a Argentina tem, finalmente, um goleiraço. Aos 30 anos, Emiliano Martínez salvou a equipe sul-americana em diversos momentos, como quando defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis contra a Holanda nas quartas de final. Na decisão da Copa do Mundo, o goleiro fez milagre em um dos últimos lances do jogo e também pegou a cobrança de Coman na decisão por pênaltis. Como resultado de atuações espetaculares, Martínez recebeu a luva de ouro da Copa do Mundo. Muito da campanha vitoriosa da Argentina também se deve a dois jovens jogadores que começaram no banco e assumiram a titularidade durante a competição. O volante Enzo Fernandes, de apenas 21 anos e que recentemente deixou River Plate para defender o Benfica, de Portugal, foi um dos pilares do meio de campo. A trajetória é parecida com a de Julian Alvarez, que também saiu do River em 2022 para jogar no Manchester City, da Inglaterra. Alvarez assumiu a titularidade na terceira rodada da fase de grupos e se tornou uma peça-chave da Argentina no torneio. O camisa 9 marcou quatro gols em sete jogos, inclusive dois na vitória por 3 a 0 sobre a Croácia nas semifinais. O título dos argentinos também coroa a estrela do treinador Lionel Scaloni. O técnico, que era auxiliar de Jorge Sampaoli na Copa de 2018 e assumiu o comando de forma interina após o fracasso na Rússia, foi o grande responsável pela reconstrução da equipe. Antes da derrota na estreia para a Arábia Saudita, o treinador manteve uma sequência invicta de 36 jogos e quase igualou o recorde da Itália. Scaloni tem um aproveitamento perfeito de três finais e três títulos no comando da Argentina. A Copa América é a finalíssima em 2021, contra Brasil e Itália, respectivamente, e a Copa do Mundo em 2022, contra a França.